Reforma ministerial. Vai, vem, não foi, não vai. A história agora é que amanhã Lula iria anunciar de fato, ou pelo menos definir e anunciar ao presidente da Câmara e aos nomes próximos as mudanças na esplanada. Essa informação começou a circular aqui em Brasília ontem. Por quê? Numa das idas e vindas lá do Congresso, o líder do governo no Senado, que é o senador Jacques Wagner, ele chegou a declarar que, ao que tudo indica, amanhã o presidente vai sim fazer umas mexidas e confirmar essas mexidas e teria um anúncio. Lembrando que Lula viaja para a África no domingo, então, se tiver alguma coisa, vai ter que ser até sexta-feira, se não só na pós-viagem que vai ser, ou seja, a gente teria uma semana de gap aí. Por isso, essa expectativa em torno da sexta-feira. Enquanto isso, o arcabouço segue por um triz. Teve reunião do líder de governo no Senado, que é o Jacques Wagner, que eu comentei, com líderes políticos e outras pessoas para ver se destrava. Teve uma reunião deles com o Lula para ver se destrava o arcabouço. Até agora, nada. A gente vai falar sobre o arcabouço hoje. Rodrigo Oliveira já está com a gente. Para quem... Ontem foi um monte de gente falando Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Trouxe o Rodrigo hoje. Ele vai conversar com a gente também sobre o arcabouço e o que é que esperar disso. E tem aí nessa história um jogo complicado. Lula ontem, como eu disse, ele chamou o líder no Senado, que é o senador Jacques Wagner, para uma conversa. Isso foi uma conversa de mais ou menos umas duas horas. Por que eu falei tanto dele? A gente está tendo um governo que está engateando, está escorregando, está tropeçando, na articulação política. E tem surgido muitas críticas aos nomes que foram escolhidos pelo governo para conduzirem essa articulação no Congresso. Eu vou listar alguns, não, vou listar os principais nomes que seriam as cabeças, para vocês terem noção de quem são essas peças. A gente tem Randolfe Rodrigues, que é o líder no Congresso. Uma das críticas que é feita a ele é de que ele é um nome de difícil acesso. É um nome que, às vezes, puxa muito a informação para si, tem pouca interlocução com as peças, para além daquelas peças mais chaves. Enfim, difícil acesso é geralmente uma palavra muito atribuída a Randolfe Rodrigues. Tem com o Tarato, o que foi, teve muito destaque durante a CPI do 8 de janeiro, a CPI da Covid, mas que, como líder do PT, se mostrou apagado. É um nome que as pessoas procuram por ele, mas, geralmente, o feedback que se tem quando se fala em Contarato é que é um nome que circula pouco, sabe pouca coisa, ou seja, não se envolve pouco, não se envolve muito. A gente tem na Câmara, esses dois foram no Senado, no caso, o Congresso também, o Senado eu digo porque o Randolfe é senador. No Congresso, a gente tem José Guimarães, que ele é visto como um nome da turma de Lira. E, no quebra-pau entre governo e Câmara, a gente sabe que Lira está levando muita vantagem. Então, ele sempre é visto como um nome, assim, com ressalvas. Por quê? Nessa jogada, ele sempre tenderia a ser mais favorável ao presidente da Câmara, Arthur Lira. E tem o Zeca de Seu, que, ao que parece, é uma mistura de Randolfe com Contarato. Ou seja, o governo, não à toa, tem se mostrado engateando e escorregando, como eu falei, muito na articulação política. E Jacques Wagner é visto como o nome mais experiente. Ele é o líder do governo no Senado. Ele é visto como o nome mais experiente, o nome de melhor trânsito. Tanto que foi ele que foi escolhido para fazer toda aquela movimentação e articulação em torno de Zanin, em torno de algumas pautas consideradas prioritárias para o governo no Senado. E a conversa que o presidente Lula teve ontem foi justamente com o Jacques Wagner. E, antes dessa conversa, o senador disse que há uma tendência de que o presidente anuncie as mudanças nas peças políticas até amanhã. Então, quando o Jacques Wagner fala, a gente acende o alerta, porque pode ser que, de fato, isso se concretize. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.